Se queres seguir a Jesus e andar bem amparado Compreenda que foi por ti, que ele foi crucificado Não deixes para depois Vem a seita sem demora Pois a vinda do Senhor Pode até ser nesta hora Vem agora o pecador Aceitar este convite Jesus, o meu Senhor Está esperando por ti Amém 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 Música Vem agora ao pecador, aceitar este convite Jesus o meu Senhor, está esperando por Ti Está esperando por Ti Jesus o meu Salvador Vem agora ao pecador, está esperando por Ti Vem agora ao pecador, está esperando por Ti Vem agora ao pecador, está esperando por Ti